Nos Teus Olhos Nos Teus Olhos Cor do Mar Nesse Teu Profundo Olhar Nossa Luz Irradia em Ti O Segredo das Palavras Tua Vida, Tuas Mágoas O Espelho de Luz Que Há em Ti Não Suporto a Tua audiência Faz-me Mal A Tua audiência Já Não Consigo Viver Sem Ti Eu Sem Ti Não Suporto esta dor Pois em Ti Minha alma descobriu o amor Eu Sem Ti Não Suporto esta dor Pois em Ti Minha alma descobriu o amor Mல Não Suporto No Teu Doce Meio Olhar No Teu Sol Ano Me Hum Que irradia em ti O segredo das palavras Tua vida, tuas mágoas O espelho de luz que é em ti Suporto a tua ausência Faz-me mal a tua ausência Já não consigo viver sem ti Eu sem ti Não suporto esta dor Pois em ti Minha alma descobriu o amor Eu sem ti Não suporto esta dor Pois em ti Minha alma descobriu o amor Minha alma descobriu o amor Eu sem ti Não suporto esta dor Pois em ti Minha alma descobriu o amor Eu sem ti Não suporto esta dor Pois em ti Minha alma descobriu o amor